A CIDADE NO BRASIL 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 Negra limusineou, logo arrancou Logo no minuto seguinte, olha só o que aconteceu Uma limusine branca, limusine branca, noite de luar Parecia outra cidade, um quadro de Andy Warhol Os ases da velocidade, uma banda rock'n'roll Flashback de viagem, branca limusine Logo alto Tchu 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 lugar ao sol Tchu 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 aí no chão Tchu 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 lugar ao sol Tchu 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 aí no chão Sonhos não enchem barriga Ninguém vive de ilusão Limousine é coisa fina Filme de televisão Mas até que vale a pena Ter o seu lugar ao sol Não vale se queimar Jum, zus, zus Au al 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 Tcham, 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 a ilusão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri